Fala pessoal, tudo bem com vocês? Afinal de contas, o que acontece com o atacante Giovani? Foi relacionado contra o Flamengo, entrou bem, de repente não relacionado para o jogo contra o Racing e o técnico Ramon Dias disse que enquanto ele não assinar o contrato, um novo contrato, ele não joga mais com a camisa do clube. Eu chamei aqui duas pessoas que levaram o Giovani até o Corinthians, ele não é oriundo do terrão, ele chega através do Capivariano, chega na base corintiana, através do diretor da base da época e também do empresário Rafa Brandino. Por isso, senhores, muito obrigado pela presença de vocês, para tentar entender o que está acontecendo nesse momento e o quão de surpresa talvez tenha pegado vocês com essa história, com esse momento, um menino tão talentoso e promissor. Rafa, obrigado por me atender aqui no canal. Cheico, obrigado você. É uma situação que eu acho que é uma situação delicada que está acontecendo, para o Giovani principalmente, porque o Corinthians vai sempre ser Corinthians, um clube é uma instituição gigante e agora jogador, passam vários ali e aí a gente vê vários cases de sucesso e vários jogadores que tomaram decisões erradas e acabaram por se auto-prejudicar. Então, eu levei o Giovani para o Corinthians, na época ele estava em casa e um colaborador meu me avisou, tem um atleta assim, assim, assado, que mora em Santa Bárbara do Oeste, é um atleta que passou pela categoria de base do Red Bull, tem muita força física, acredito muito nele, só que ele tem um problema pessoal e ele não aloja, mas eu acredito, me ajuda. Então, eu acreditei naquele colaborador naquela época e coloquei um planejamento e o meu planejamento foi fazer um mapeamento de clubes ali na época onde ficasse próximo à casa do Giovani, para que ele pudesse ir treinar e voltar todo dia e a gente pudesse ver realmente se ele teria aquele potencial todo que aquele colaborador meu estava dizendo. Então, eu acabei entrando em contato com o pessoal da base do Cavariano, da base do profissional, o gestor, na verdade, que é o Luiz Paulo, meu amigo, e o Paul, e eles abriram esse espaço para eu colocar o Giovani lá e a gente logo viu que realmente ele era um jogador que tinha muito potencial e acabou que a gente fez um contrato profissional lá para ele jogar a três na época, ele entrou em alguns jogos e eu já percebi que ele é um jogador que precisava de ir para um time maior, que ele precisava de um desafio maior para ele poder performar. E calhou que bem na época o Neto, o Oswaldo Neto, estava lá na base, um grande amigo meu antes do futebol, o Oswaldo a gente se conhece há muitos e muitos anos, antes de falar em Corinthians, nunca imaginei que ele fosse entrar no Corinthians, a gente já era amigo. E aí eu fui vender a ideia para ele, fui lá no Corinthians e falei, tem um jogador assim, assim assado, que é um jogador que tem muito potencial, eu vejo ele com o DNA do Corinthians, que é um jogador muito físico, um jogador de contato físico. Enfim, nessa época o Oswaldo tinha acabado de trazer o Carlos Brasil do Vasco, o Carlos na época eu acho que ele foi até um pouco contra, porque dificilmente um jogador sai do nada, porque o Giovanni era totalmente desconhecido, ninguém o conhecia, não tinha lastro, não tinha ali um passado que provasse que ele seria um ótimo jogador, um ótimo ativo. Então ele foi um pouco contra, mas eu consegui convencê-los, mesmo assim o Oswaldo, o Neto, ele acabou acreditando na minha palavra e abriu espaço para o Giovanni poder ir ali e realmente foi o que aconteceu e ele conseguiu performar, né Neto? Oswaldo Neto, queria ouvir a sua versão aí de como chegou o Giovanni até as suas mãos e do teu crédito aí no Rafa e especialmente no jogador. Então, na verdade, o Rafa, como ele disse, um grande amigo antes do Corinthians, antes do futebol, aparece em várias oportunidades de vários atletas, é difícil você fazer uma seleção, um filtro, mas devido ao histórico do Giovanni, pela força, pela potência que ele tinha e que o Rafa tinha me apresentado, não onerando o clube, ele veio de forma de empréstimo por opção de compra, né? E se ele desempenhasse, o Corinthians contrataria, compraria o passe dele, né? E foi o que aconteceu. A gente fez um empréstimo por opção de compra de 65% do passe dele naquela ocasião. Ele começou muito bem, né? Os dois primeiros meses foi adaptação ali de clube natural, ele já veio com 17 anos, ele não é oriundo do Terrão e realmente adaptação em clube grande como o Corinthians é complicado. Ele se adaptou de forma rápida, num período de dois meses ali e depois, no meio do ano, se não me engano, foi em junho, julho, ele começou a destoar. Ele começou a fazer gol, foi o artilheiro do Corinthians na temporada, se não me engano, ele fez 17 ou 18 gols em 2021, começou super bem e depois, em 2022, ele foi puxado pro profissional. E aí foi quando venceu a questão da opção do empréstimo e nós tínhamos que efetuar a compra dele, né? Conforme combinado. Foi a decisão da diretoria, a decisão do presidente naquele momento, porque ele vinha performando, mas acreditamos muito no projeto, acreditamos no Giovanni, ele é um jogador de extremo potencial, de evolução e foi por isso que nós acreditamos nele. E ele foi muito bem nas caturas de base. E chegou a firmar por um período curto no profissional também, jogou contra o Boca Juniors, foi muito bem naquelas quartas de finais, se não me engano, na Libertadores. Enfim, é um jogador que precisa de uma sequência, na minha opinião, ele precisa de uma sequência, é um jogador que tem um talento, tem um brilho, porém ele precisa de uma sequência de jogos. E acho que o Corinthians poderia contribuir com isso, se ele tomasse a decisão, na minha opinião, eu acho um desperdício um jogador como ele que tomou a decisão de sair do clube nesse momento. Eu acho que ele está em um dos maiores clubes do Brasil, ele podendo renovar, ele performando, ele vai ter um futuro brilhante com cifras maiores, ou se não performar, poderia ser emprestado depois. Enfim, tem vários caminhos para ele, mas eu acho que, na minha opinião, o melhor caminho é se ele renovar o contrato. O Rafa, o Ramon, ele diz que a decisão é dele, não é da diretoria, que tem que ter gratidão, aquela coisa toda, com a sua experiência, o que você acha que está acontecendo, e o que seria melhor, porque o clube também fica um pouco refém nesse momento, do tipo assim, poxa, bota o moleque para jogar, ele ganha minutagem, e daqui a pouco o contrato dele, se eu não me engano, encerra na metade do ano que vem, e no final do ano ele já pode assinar um pré-contrato, ir embora, de graça, o clube perder um ativo importante. Qual seria o ideal a fazer, na tua opinião? Chico, na minha opinião, o ideal seria realmente renovar esse contrato, o Corinthians não está fazendo errado, eles estão com total razão de realmente não utilizá-lo, porque senão o jogador utiliza a plataforma do clube, utiliza a vitrine, e sai de graça para o time, ou seja, só usa o clube em benefício próprio, então isso aí também eu não acho legal, acho que tem que ter gratidão, eu acho que o correto, se fosse eu, renovaria, teria mais minutagem, exatamente o que o Neto falou, mas ganhasse mais minutagem, ele seria vendido por milhões, ele seria vendido por muitos milhões, porque Corinthians, Corinthians é um dos clubes que consegue projetar jogador, e colocar em cifras astronômicas, a gente já viu vários aí, e até jogadores que não estão nem performando muito bem, e o Giovani é um caso diferente, porque o Giovani é um jogador, é um atacante, e se ele entra em 3, 4 jogos, faz 3, 4 ações diferentes, assistência, gol, ele vai ganhar um valor de mercado muito alto, pela idade, ele é 2003, então ele tem 21 anos, vai fazer 22 anos, se eu não me engano, agora em novembro, então é um jogador que se eu pudesse, eu, cara, Giovani, vamos renovar, renova, não faça isso que você está fazendo, então assim, a minha opinião, renovar, mas também não tira a razão do Corinthians, se eu estivesse na direção do Corinthians, ou como treinador, eu também não utilizaria, porque não é justo. O Neto que trabalha com a base, sabe como isso é complicado às vezes, porque tem muita coisa em torno do atleta, o atleta jovem, promissor, e a cabeça dos moleques, às vezes, dá uma bagunçada, a gente viu, inclusive até é recente, alguns casos aí, Mosquito, Arthur Souza, por outras questões, mas jogadores que assim, não tinham a possibilidade de ficar no Corinthians, aí por uma questão ou outra, e nem vão entrar no mérito, não tiveram sequência, trabalhar com a cabeça desses jovens é complicado, né Neto? É bem complicado, o poder de decisão, para não tomar decisão errada, às vezes, uma decisão errada do atleta, ele acaba com a carreira dele, ele tem que pensar que hoje ele está em um dos maiores clubes do Brasil, com a oportunidade de ser renovado, amanhã a gente não sabe essa oportunidade que ele vai ter, ou se ele vai performar em outro clube dessa forma, ele tem que valorizar onde ele está hoje, e eu acho que ele tem, a decisão do Ramon é correta, um jogador que às vezes está sem intenção de renovar, ele não pode ficar no clube, que ele pode assinar um pré-contrato, daqui dois, três meses já, na minha opinião, a decisão do Ramon é correta, e cabe agora o atleta decidir se ele vai renovar ou não, eu no lugar dele renovaria, eu não pensaria duas vezes, seria isso. Rafa, ele entrou muito bem contra o Flamengo, e ontem, a gente não entendeu, caramba, ele entra contra o Flamengo, meio que está resgatado, porque ele estava há um tempo meio sem ser utilizado, e aí de repente, no jogo contra o Racing, uma decisão, ele não entra, ele tem potencial, faz um gol contra o Vitória, no último minuto, ali era o Larutti ainda, o Ramon Dias não tinha chegado, mas aí ele coloca o Giovanni ali nos minutos finais, ele vai lá e faz o gol, que dá a vitória, uma vitória importantíssima, então assim, cara, é muito triste, que a gente esteja vivendo, vendo assim, um talento, com esse tipo de, até exposto, de uma maneira, pelo treinador, o clube está no seu direito, você está falando sobre isso, e é verdade, porque o clube tem que se proteger, faz todo o investimento, desde a categoria de base, sobe para o profissional, renova o contrato, mas é muito complicado isso, porque às vezes a vontade do atleta, a gente sempre fala, cara, quando o atleta não quer, não quer jogar, não quer renovar, é muito difícil convencer, então assim, a gente vai ter que esperar os próximos passos, né Rafa, não sei se você tem uma ideia do que pode acontecer. Poxa vida, lá contra o Flamengo, ele entrou ainda, quase fez um gol, se você ver ali, é um jogador que você vê que tem muita qualidade, porém, faz parte da caminhada, são decisões, que acabam, são decisões que se tomadas de forma errada, elas acabam levando a um caminho ruim, o Giovanni é muito jovem, ele ainda tem tempo ainda de pensar, de repensar essa situação, ainda dá tempo, né, porque a diretoria, eu acho que eles querem muito que ele renove, e eu acho uma pena, é um talento, e ele, como você disse, o contrato dele acaba metade do ano que vem, imagina ele ficar sem performar, sem jogar, vai sumir, some, não tem como, se ele ficar sem jogar até julho do ano que vem, acaba com a carreira dele, tudo que ele tinha de promissor até ano que vem, poderia acabar, né, então são decisões aí, não sei, né, são decisões pessoais, a gente não pode interferir de jeito nenhum, mas eu gostaria que ele renovasse sim, eu sou corintiano, todo mundo sabe disso, não é segredo, né, e é um jogador que eu gostaria de ver jogando mais ali no Corinthians, né, é um jogador que tem o DNA do clube, é um jogador muito potente, muito físico, né, e eu gostaria muito de vê-lo jogar mais, né, e não tiro, e também não tiro a razão, como te disse, não tiro a razão nem do Ramon e nem da diretoria, né, por essa decisão, acho que eles estão no direito deles. Você acha que ele vai repensar? Fico, espero que sim, cara, eu espero que sim, eu espero que ele tome a decisão correta para a carreira dele, eu tenho esperança que sim. É, a gente vai ter que aguardar aí os próximos passos e tomara que tudo se resolva da melhor maneira, né, porque o Neto até pode falar, né, o jogador quando chega na base, pô, ele chega cheio de sonhos, de expectativa, de ter uma oportunidade no profissional, de repente o cara está sendo relacionado para grandes jogos, está entrando, e, mas precisa de um, né, de um suporte muito grande ali para que essa carreira continue e para todo mundo, né, claro que o jogador quer melhorar a vida da família, quer realizar um sonho de daqui a pouco ir para uma Europa, né, jogar no mais alto nível e puxa vida, né, cara, às vezes no meio do caminho a coisa, a coisa acaba modificando, né, Neto? É, ele está tendo oportunidade de ouro, né, muitos milhares de atletas queriam ter a oportunidade que ele tem, tem de estar no Corinthians, de estar no profissional, muitos da base ali também queriam estar pisando ali, né, nesse momento, e ele foi um dos privilegiados, frutos do trabalho dele, e agora eu acho que precisa de bastante reflexão e a gratidão, que eu acho que eu carrego comigo da criação que eu tive, da infância, eu sou muito grato a todos que me ajudaram no passado, na minha vida, em todos os quesitos, né, profissional ou pessoal, não importa, eu acho que tem que ter o sentimento de gratidão, o que seria hoje o Giovani se não fosse o Corinthians na vida dele, entendeu? O Giovani é o Corinthians, então assim, eu acho que vale a reflexão, vale pensar muito sobre isso, e ele tem um futuro brilhante, como eu volto a repetir, ele tá nos maiores clubes do Brasil, que é o Corinthians, se ele jogar algumas poucas partidas, ele é vendido por cifras milionárias, né, você viu aí recentemente, Moscardo, Wesley, entendeu? Ele pode ser mais um, mas ele tem que jogar, jogador precisa de sequência, precisa jogar, e pra ele jogar, ele tem que renovar, ele tem que renovar, então eu acho que esse é o caminho, não tem muito segredo. Vocês não temem que a torcida nesse momento crie uma rejeição, assim, pelo que aconteceu ontem, ou dá pra consertar isso ainda, na tua opinião, Rafa? Eu acho que dá pra consertar, sim, eu acho que jogadores, principalmente jogadores jovens, né, que acabam tomando algumas decisões, enfim, que a gente não consegue entender, mas a gente já foi jovem um dia, né, a gente já tomou decisões também que não foram assertivas pra nossa vida, e eu acho que a torcida do Corinthians, eles, a gente sabe, eu sou torcido, o Neto também é mais do que eu ainda, a gente, claro que a gente quer ver ele jogar, se ele se arrepender e falar, não, vamos aqui, obrigado, desculpa, tive um momento ali de confusão, e aí eu pensei errado, e agora eu vou me, né, vou aqui me retratar, e vambora, quero jogar, quero fazer mais gols aqui, quero dar assistência pelo time, e vambora, e é isso que a torcida quer, a torcida quer jogadores que abraçam o time, independentemente da, do momento do time, né? Tomara, tomara que isso aconteça, obrigado, viu gente, queria entender um pouco mais a situação do Giovani, e tomara que tudo se resolva, pra ele, pro clube, pra todo mundo, e que ele consiga ter mais tempo aqui, jogando por aqui, de repente, quem sabe, depois possa ser vendido, negociado, ou quem sabe, entregue, né, esportivamente pro clube, seja feliz com a camisa do Corinthians, acho que isso é o mais, é o mais interessante pra todo mundo. Obrigado, viu rapaziada? Imagina, boa tarde. Obrigado você. Valeu, boa tarde. Valeu, obrigado. Obrigado, Oswaldo Neto e Rafael Brandino, com a gente aqui, acho que ficou claro, né, agora a gente vai ter que esperar essa situação se resolver. Valeu gente, inscreva-se no canal, e até a próxima. Tchau.